Olá amigos, olá amigas. O presidente Jair Bolsonaro afirmou a apoiadores nessa sexta-feira, ontem, dia 15, que o acordo firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e o WhatsApp para tentar impedir a propagação de informações falsas nas eleições desse ano é inadmissível, inaceitável e não vai ser cumprido. Essa declaração do presidente aconteceu durante a motossiata em São Paulo. O TSE e o WhatsApp firmaram no dia 15 de fevereiro, memorando de entendimento para que a coordenação de esforço no combate à discerninação de desinformação, ou seja, de mentiras no processo eleitoral 2022 seja evitado. E o evento de assinatura dos acordos foi virtual, com transmissão ao vivo, pelo canal do TSE no YouTube. E aí eu quero falar sobre esse assunto. Eu não consigo entender como é que o chefe de uma nação, como o presidente da República, tenta impedir que seja feito o que Deus realmente nos pediu a fazer, que foi a falar a verdade. Que quer, de qualquer maneira, implantar a mentira. Porque não se trata de censura, se trata de impedir que seja publicado mentiras. E ele defende, que esse nosso presidente defende, e com alguns seguidores dele, aí com toda força. Isso é um absurdo. Defender que a mentira seja implantada, isso não é coisa de Deus. Um abraço a todos. Fique sabendo de tudo, com José Lio Leite.